Olá, eu sou o Thiago Otuque, economista do Clube FI, estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista, e antes de chamar os nossos convidados de hoje, eu gostaria de deixar aqui um recado importante, então, entre lá na nossa área educacional, a gente está com um curso ainda avançado de FIIs de Certificados de Recebíveis Imobiliários, que é o nosso primeiro curso online avançado de Cris, aqui do Clube FI, então serão quatro aulas ao vivo no período da noite, então é um curso bem interessante para você que quer aprofundar aí nesse segmento do mercado imobiliário, de fundos imobiliários, e o professor é o Felipe Ribeiro, que é um grande especialista nesse mercado, então aproveite, porque realmente as vagas são limitadas, então é só buscar essas informações completas lá na área educacional, no site Clube FI, e se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Hoje, então, eu recebo a Gabriela da Costa Belo, que é Head de Distribuição Institucional da Inter, e o André Luiz de Ávila Vitória, que é CFO da Log Commercial Properties. Tudo certo aí, Gabriela? Tudo bom, Tiago? Obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho mais aí do Inter e do LGCP. Então tá certo, Gabriela. Obrigada pela primeira participação aqui no nosso programa, também a primeira participação aqui da Inter. Tudo certo contigo aí, André, também? Tudo bem, Tiago. Um prazer grande falar com você, prazer também, Gabriela. Uma ótima oportunidade a gente falar um pouquinho também sobre os conceitos e sobre os fundos, né, que a gente tem aqui, tanto no Inter quanto na Log. Então tá certo, André. O BF também agradece que é a tua primeira participação no nosso programa. E, claro, o tema central da entrevista de hoje é o LogCP Inter, né, que então opera sobre o código LGCP11, mas no final da entrevista também a Gabriela vai falar do fundo de renda residencial, né, o Log11, e também do Inter Títulos Imobiliários, que é o fundo, então, né, claro, do segmento de recebidos imobiliários da Inter. Então, antes de especificamente começar a falar do Log, né, eu queria, então, que a Gabriela pudesse falar um pouco da área imobiliária da Inter, e depois o André falar um pouco da Log também. Ótimo, Thiago. Acho que a gente fala, brinca muito aqui no Inter, né, que tudo que termina com o I aqui pra gente é mais tranquilo, a gente gosta muito, a gente reforça, né, esse nosso DNA imobiliário, que vem do nosso grupo de controladores aqui, então, que é o mesmo grupo da MRV, por exemplo, então, esse DNA segue aqui com a gente, o nosso time tem uma expertise muito grande em analisar ativos imobiliários, a gente, a nossa base, inclusive, de acionistas, de cotistas, gosta muito quando a gente fala aqui de fundo imobiliário, de CRI, então, a gente reforça a cada operação, o bom relacionamento que a gente tem com todo o mercado imobiliário, a cada operação que a gente estrutura aqui na área do ICM, reforçando esse DNA do Inter. Então, tá certo, Gabriela, e André, pode falar um pouquinho da Log? Claro, senhora Tiago, a Log é uma desenvolvedora de ativos, né, Greenfield, ela tem já 13 anos, né, de atuação, com três grandes pilares, né, dentro do modelo de negócio. Diversificação geográfica, né, uma companhia que atua hoje em todas as regiões do país, né, são mais de 35 cidades, onde a gente tem alguns ativos, né, já desenvolvidos, né, e sendo locados, né, para diversos clientes. Grande maioria desses ativos são ativos especulativos, né, ou seja, modulares, então essa flexibilização tem uma característica muito importante ao trazer a dimensão e o momento, né, dos clientes para dentro, né, dessas nossas operações, mediante aí essa demanda que eles acabam apresentando a gente. E a própria integração, ou seja, a companhia, ela tem uma verticalização na sua atuação, que vai desde a identificação da demanda, compra do terreno, a desenvolvimento do ativo e a alocação e a administração desses ativos, né, dentro dos condomínios. Então, a LOG também tem um plano de crescimento robusto aí para os próximos anos, a gente pode explorar um pouquinho isso também, porque a estratégia da LOG é aquela que está sendo refletida dentro do fundo. E, André, a gente, um dos objetivos do nosso programa é que a nossa audiência conheça o seu gestor, né, então eu gostaria também que você falasse um pouco da tua experiência, do teu histórico profissional. Claro, bom, a minha experiência, ela vem, acho que talvez em duas grandes fases, Thiago. Comecei minha carreira como auditor e consultor, né, em umas empresas que a gente tem a característica chamada de Big Four, né, passei metade da minha carreira, ou seja, 11 anos, né, nessa função, tanto aqui no Brasil, quanto experiência também no exterior. E após essa passagem como auditor e consultor, eu passei sempre na área financeira de grandes instituições. como a Ambev, o Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Votorantim e na Uzi Minas, antes de chegar aqui na LOG, sempre tangenciando a área financeira, como sendo aí o principal foco de atuação durante essa minha jornada. Bom, legal, André. E antes de entrar na parte, especialmente estratégica, né, do fundo, né, nas teses, eu gostaria que você fizesse, então, um resumo, né, do LGCP 11, a data de IPO, como é que está o número de cotistas, liquidez, né, enfim, qual é o patrimônio do fundo hoje. Vamos lá, Tiago. A gente fez o IPO do LGCP no finalzinho de 2019. No final do ano passado, a gente fez o nosso primeiro follow-on. Então, a gente chegou aí a um PL de 270 milhões. A gente está aí com quase 10 mil cotistas no fechamento de maio. E a nossa liquidez está ali por volta de 450 mil dias, variando ali entre 300 e 450 mil dias. A gente vem tendo ali uma performance, né, a gente espera distribuir para os cotistas entre 50 e 0,55 centavos por cota. Então, a gente está mantendo ali um yield anualizado entre 6,9 e 7,3, mais ou menos. É o que a gente, o fundo, vem desempenhando aí ao longo de 2021. A gente está hoje com cinco ativos. Gaioli, em São Paulo, Guarulhos. O Rio Campo Grande, no Rio de Janeiro. A gente tem um em Contagem. Viana, no Espírito Santo. E em Goiânia, a gente tem aí também mais um ativo. Legal, Gabriela. E, André, quais são os principais ativos da carteira? Acho que a Gabriela já citou alguns, mas de uma forma mais detalhada, assim, com a nossa gente entender o foco até do fundo. Tiago, como a Gabriela comentou, 270 de PL, o fundo hoje tem um capital autorizado de 2 bi. A tendência é que a gente continue o crescimento do fundo, trazendo ativos com a mesma qualidade desses cinco ativos que nós temos dentro do fundo já hoje alocados. São sempre ativos com um grau de maturidade alto dentro da sua operação, ou seja, já estão desenvolvidos e tem uma operação consolidada com um portfólio de clientes também bastante consolidado ao longo desse tempo de operação, distribuído geograficamente. Como eu mencionei anteriormente, a estratégia da Log, ela vem sendo replicada no fundo, no sentido da gente realmente trazer a qualidade desse portfólio para dentro da nossa operação dentro do fundo. Nesse sentido, o que a gente consegue avaliar como sendo a principal característica desse ativo? Então, uma diversidade, vamos dizer, um amadurecimento do tempo de locação, um ticket que seja um ticket representativo com um potencial de crescimento e uma solidez daquela operação que pode perpetuar ao longo dos anos seguintes. Eu diria que essas são as principais características dos ativos que são colocados, disponibilizados dentro do fundo. Bom, André, e assim, a gente tem conversado, claro, o setor de logística ganhou bastante audiência, enfim, um foco maior por parte do investidor desde o ano passado, com essa questão da pandemia, questão de e-commerce, entre outros, nessa busca ainda de investidor por fundos imobiliários. Alguns segmentos ficaram em baixa, vamos dizer assim, como é o caso de shoppings, varejo, hotéis, que não é tão representativo, ou mesmo, se você olhar hoje, lajes corporativas, muitos fundos tradicionais operando com desconto. E também surgiram outros fundos, como o log aí no mercado, na parte logística. Então, eu percebo que tem fundos que seguem uma linha, vamos dizer assim, de galpões mais realmente região sudeste, principalmente as regiões mais nobres aí de São Paulo, ou pegando regiões específicas, como é o caso lá de Minas Gerais de Extrema, trabalhando com um excelente padrão construtivo, com locatários mais focados, por exemplo, no e-commerce, que é o que está realmente com uma boa taxa de crescimento. E tem outros fundos agora já buscando também localizações mais alternativas. Mas, claro, também com, vamos dizer assim, hubs logísticos que têm uma tendência de crescimento em regiões também, por exemplo, próximas a capitais, tipo do Nordeste, ou mesmo aqui na região Sul. Então, eu gostaria que você falasse qual que seria, então, a principal tese de investimento do fundo, se existe realmente um fundo que busca uma estratégia específica ou ela tem um leque maior? Tiago, sabe o que eu comentaria nesse sentido? O fundo, ele vai continuar explorando as grandes oportunidades de crescimento de infraestrutura logística que o país tem pela frente. Ou seja, os dois principais drivers que nós vemos hoje nesses fundos de logística, ou seja, dos ativos que constituem esses fundos de logística, o primeiro deles é como você mencionou o e-commerce ao longo desses últimos anos. Já havia uma tendência de crescimento de e-commerce dentro das operações de varejo, principalmente no Brasil. Eu acredito que a pandemia, ao longo do ano passado e ainda esse ano, impulsionou esse crescimento que já vinha acontecendo e a tendência é que isso continue acontecendo ao longo dos próximos anos. E quando a gente fala do crescimento do e-commerce, ele cresce não só na região Sudeste. A gente percebe que tem um crescimento representativo dos grandes players de e-commerce também para as demais regiões do país. Então, assim, um primeiro driver de crescimento, a gente percebe que é realmente vinculado às atividades de e-commerce Brasil afora. E o segundo driver é aquele que dentro do setor de logística, Tiago, a gente chama, tem um termo em inglês que é utilizado, que é o flight to quality. Ou seja, são clientes que hoje operam as suas atividades em ativos de uma qualidade inferior, ou seja, ativos que não têm a mesma qualidade desses ativos que são colocados, por exemplo, como no fundo o LGCP11 da LOC, que são ativos classe A, e a tendência é que eles queiram migrar essas suas operações para ativos de melhor qualidade. Um dado de referência, que eu acho que ele serve como uma boa base para a gente avaliar essas oportunidades de futuro, é que os galpões logísticos hoje no país estima-se que tem uma quantidade entre 150 e 160 milhões de metros quadrados de ABL, de área bruta alocável, espalhados pelo Brasil. A grande parte concentrada realmente ali na região sudeste, ou seja, Rio, São Paulo e também um pouco em Minas Gerais, cerca de 80% concentrado nessas regiões. Agora, um dado interessante é que apenas pouco mais de 10% desses 150 e 160 milhões são ativos classe A, como são os ativos da LOG. Então, esse movimento mesmo de uma melhor qualidade em relação à infraestrutura em que as operações hoje são oferecidas aí Brasil afora, a tendência é que realmente isso há, vamos dizer, migrem para atividade de qualidade, como são os ativos de classe A, os ativos da LOG. E, André, você acha que... Desculpa, Gabriela, quer completar? Não, acho que só completando, André. Quando a gente olha isso, esse flight quality, até para lugares menos óbvios, a gente fala também muito do last mile, o cliente do e-commerce quer que o produto chegue o mais rápido possível. Então, os grandes players também estão procurando esses lugares menos óbvios para entregar mais rápido para os clientes, para chegar cada vez mais rápido para o cliente final. Então, em muitos lugares desses, a LOG, com o ativo de qualidade que tem, se você comparar no mercado, acho que são poucos, pouquíssimos players que têm a qualidade dos ativos da LOG, estão sozinhos. Quando a gente olha, por exemplo, Goiânia, ou até mesmo o Nordeste, que o fundo hoje não tem ativos, mas a LOG tem, né? Então, a gente acaba andando sozinho ali com os ativos, o padrão dos ativos que a LOG vem trazendo para o fundo e para o mercado de modo geral. Nesse sentido, Thiago, só para completar a questão da pergunta que você falou da tendência e a estratégia, é continuar trazendo para dentro do fundo ativos Greenfield, classe A, com diversificação geográfica, né? E também a diversificação do portfólio de clientes. Essa é a estratégia da companhia e isso vai continuar sendo mantido. Sejam ativos, né? Vamos dizer, especulativos, né? Ou ativos BTS. Isso é a tendência que haja essa, vamos dizer, essa composição, né? Ao longo do crescimento do fundo aí durante os próximos anos. Então, acho que a própria Gabriela deu exemplo, né? Então, acho que o fundo busca, por exemplo, ver que realmente é uma estratégia interessante, de repente ter um galpão em Goiânia, que não é uma região tão móvel dentro do que você vê hoje do fundo nobriário, mas é uma região com potencial de crescimento. Mas, em compensação também, você busca um ativo com um padrão custodio muito bom que dê qualquer player, por exemplo, do e-commerce que queira melhorar a distribuição naquela região, uma região com grande crescimento, com grande potencial. Não tem muitos concorrentes, né? Quer dizer, é aquele galpão ali que ele vai realmente buscar. A gente pode considerar isso com um pouco da visão de vocês aí de mercado? Sem dúvida. Acho que um ponto importante de mencionar, Tiago, é essa questão em relação à concorrência, né? Ou seja, a grande concentração desses ativos na região sudeste mostra que os grandes players, né? Em relação ao galpão logístico, estão também concentrados no sudeste. Fora da região sudeste, a log ainda tem uma penetração quase que sozinha, né? Uma outra região, você encontra um player local que tem uma certa qualidade, né? No desenvolvimento desses ativos, mas não tem a mesma escala e a mesma eficiência, né? Que a log tem. Então, a gente ainda navega sozinho nessas outras regiões. Que, cada vez mais, a gente percebe que elas deixam de ser regiões não óbvias, né? Ou seja, todos os grandes players, né? Que a gente vem enxergando aí de mercado na parte de e-commerce, já estão migrando ou procurando essas operações em regiões metropolitanas acima de 800, de 1 milhão de habitantes, né? Para que, realmente, como a Gabriela mencionou, vamos dizer, o cliente ao longo, principalmente aí do ano passado, ele passou a ter a possibilidade de ter um acesso mais democrático e mais rápido aos produtos que antes eles não tinham acesso, mediante essa expansão do mercado de e-commerce pelas demais regiões do país. Então, a tendência é que isso continue e que a log tenha, né? Dentro da sua carteira de clientes, esses clientes migrando, né? Junto com a log e a log junto com esses clientes para essas regiões. Dada que a demanda, ela já está instalada, né? Nessas demais regiões e esse crescimento, ele já está dado, né? Ao longo desses próximos anos. Essa que é a tendência aí do movimento que eu enxergo vinculado aí ao crescimento do e-commerce pelo país. Bom, Leandro, você citou dois termos bem técnicos, né? Eu até estava conversando aqui com o Gabriel antes da entrevista, que boa parte até dá base de conteúdos, né? Que a Inter também produz, né? Sobre fundos imobiliários. Tem essa percepção ainda que é muitos investidores ainda iniciantes. Realmente, o mercado cresceu muito, principalmente no ano passado. Então, muita gente acha que tem ainda menos de um ano de mercado. Você falou, ah, Greenfield e BTS, né? O que seria esses dois termos aí? É, força do hábito, tá, Tiago? Mas, assim, eu vou fazer isso colocar algumas expressões mostrando, assim, tentando tirar um pouco do técnico, né? Mas os ativos Greenfield são aqueles envolvidos na sua origem, né? Ou seja, são ativos que a gente tem desde a, vamos dizer, a terraplanagem, né? Da sua construção até subir, realmente, todo o ativo em si. Então, a gente fala Greenfield é quando eles são ativos novos, né? Vamos dizer, nesse sentido. São construídos desde a sua base, sua origem. E o BTS, é o Beauty Suit, são aqueles, é um termo, né, que é usado em inglês, que são aqueles grandes armazéns construídos especificamente para um determinado cliente, né? Então, ele tem uma característica de um tamanho maior, né? E ele é todo destinado a uma operação específica. Ou seja, são termos que acabam sendo encontrados, sim, nesse mercado de de galpões logísticos. Não, é interessante, né? Que aquela construção é só medida para aquele cliente que normalmente está atrelado também a algo que a gente vai conversar ainda logo mais, que é um contrato atípico para fazer sentido essa construção sob medida, né? E André, quem que são os locatários? Que é uma parte importante também na avaliação do fundo imobiliário, como é um fundo de logística. E eu estava até lendo o relatório, então, parte significativa é serviços essenciais e e-commerce? Hoje, eu diria que existem três segmentos que acabam tendo uma penetração maior. Falar especificamente desses ativos dentro do fundo, né? Ou seja, dentro dos cinco ativos que nós temos, né, Gabriela? Dentro do LGCP11. O e-commerce, sem dúvida, é aquele que puxa realmente a carteira de clientes para um patamar e uma concentração maior. Agora, existem outras duas indústrias que avançaram muito ao longo do ano passado, tá, Thiago? Que é farma e alimentos e bebidas. Então, esses dois segmentos adicionais, eu diria, junto com o e-commerce propriamente dito, são os três grandes segmentos que acabam norteando a maior parte e a concentração da carteira dentro desses ativos dentro do fundo e que também, eu diria, são a concentração do portfólio de clientes da carteira da log. E, além do e-commerce, né, que já é algo óbvio até para o pessoal que já está, mesmo iniciante, que já está acompanhando um pouco os nossos programas, né? Então, quais seriam os setores que você vê que tem grande potencial aí de demanda por galpões, que são empresas também que têm uma boa qualidade de crédito, enfim, que tudo isso também é importante aí na gestão aí dos fundos imobiliários, né? Bom, eu diria que, além desses três setores, transporte tem tido uma penetração cada vez maior e aproveitando também, né, esse movimento de infraestrutura que acaba sendo algo que vem se aprimorando ou tem-se uma necessidade de aprimorar dentro do Brasil. E eu acredito que a retomada do setor automotivo, que foi um setor que sofreu bastante no ano passado, né, e que eu acho que agora talvez ele tenha a possibilidade de ter um crescimento maior ao longo aí do segundo semestre a partir do próximo ano, dado que a gente tem tido realmente uma retomada maior, né, do setor automobilístico no cenário nacional. Meu velho, você consegue citar ali alguns nomes aí, locatários e um pouco desse... A gente pode falar um pouquinho, né, a gente tem aí um BTS dentro do fundo hoje, que é o ativo do Rio, com a Profarma, que é um contrato longo. Temos aí, quando a gente fala de multinacional, tem Mondelez, Ironman, várias empresas desse tipo, acho que algumas outras cidades, né, que o pessoal comenta muito do nosso relatório gerencial, ah, tem contratos vencendo os próximos 12 meses. São contratos específicos, é um cliente que já está há cinco anos com a log, há cinco anos dentro desse ativo do fundo específico, que por governança própria, ele não consegue ter um contrato maior do que 18 meses, então sempre aparece um volume um pouquinho maior ali nos 12 meses, mas é especificamente desse cliente. E quando eu acho que, falando um pouquinho aqui mais da carteira, tem PepsiCo também, dessa carteira de locatários, eu acho que essa é a maior qualidade do fundo, né, ter a log por trás com seus mais de 250 clientes ali, traz uma segurança comercial para o fundo muito grande. porque em qualquer problema, na maioria dos nossos contratos são típicos, mas qualquer probleminha ali, a log consegue com a experiência dela, de 13 anos de mercado, uma empresa de capital aberto, colocar, repor esse cliente para o fundo ali em menos de dois meses. Então, quando a gente olha ali, histórico de vacância, histórico de inadimplência do fundo, é praticamente zero. Então, mesmo num período um pouco conturbado que a gente teve, de GPM muito alto, de pandemia, né, os nossos clientes do fundo aqui especificamente, passaram tranquilamente, a gente manteve níveis históricos baixíssimos de inadimplência, e acho que essa é a principal qualidade do nosso fundo, assim. A gente ter a log por trás, e ali com seus mais de 250 clientes, que o André vai falar até melhor do que eu, e ele conta muito esse caso, que acontece bastante, que é um cliente, olha, eu preciso de uma operação no lugar tal. A log vai lá, vai construir essa operação no lugar tal, específico para aquele cliente, que não é cliente do fundo, mas que vai ser em breve, ou pode ser. Então, acho que essa é a principal qualidade do fundo, quando a gente está falando aí dos grandes locatários, e pode ter certeza, assim, quase todos, ou todos de e-commerce, têm um contrato ali com a gente. Se você me permite, Tiago, só reforçar esses dois principais indicadores que a Gabriela citou, inadimplência e vacância, né, zero, né, dentro do fundo. Então, os ativos que realmente são alocados no fundo são ativos de altíssima qualidade, né, que têm tido uma performance ao longo aí da sua existência, que realmente comprovam que a, vamos dizer, a tendência que eles tenham essa rentabilidade, né, cada vez mais crescente dentro das operações, aquilo que a gente busca trazer para dentro do fundo. E uma eventual rotatividade, que a gente até considera isso como sendo saudável, né, você ter um turnover de clientes ali, uma rotatividade de clientes entre 10%, em menos de dois meses, aquele espaço, eventualmente, que foi disponibilizado por um cliente, já é preenchido por outro, dada aí, talvez, a sua principal característica, que é a localização, né, ou seja, são ativos muito bem localizados hoje e que realmente puxam bastante essa demanda do ponto de vista de, realmente, vários clientes quererem operar, à medida que tem essa oportunidade, está sempre ali uma certa fila, né, para que esses clientes possam participar das operações dentro desses galpões. Bom, interessante, vocês até tocar no assunto que eu vejo que é bem atual, né, que é aquela ideia de da dificuldade de encontrar os ativos que a gente chama já, muitas vezes, performados, né, quer dizer, o galpão lá pronto, o locatário, muitas vezes já com o contrato já rodando, muitas vezes até um contrato atípico, né, ou mesmo um imóvel que está lá já com uma pré-alocação, mas que muitas vezes hoje o cap rate fica comprimido ali, né, quer dizer, você tem pouca margem de dar um retorno um pouco maior aí para o cotista, né, enfim, em termos de dividendos, e, então, essa parceria entre a Inter e a Log, vocês veem que tem essa possibilidade, então, de ter o crescimento do fundo, buscando um pouco mais de operações de desenvolvimento, muitas vezes, colocar um ativo ainda, assim, de repente, um locatário, como é que vocês enxergam isso? Bom, eu diria, Tiago, se você quiser, fica à vontade também, tá, Gabriela, em completar algo que eu venha a colocar, não, a característica é que a gente sempre traga o que a gente costuma falar, e eu vejo muito nas interações que eu já tive, né, com a Gabriela ao longo das nossas, nas nossas conversas, todos os nossos ativos têm CEP, né, ou seja, aqueles que a gente traz para dentro do fundo não têm ativos em desenvolvimento, são ativos maduros que já têm operação constituída há mais de 12 meses, né, com clientes que proporcionam esses indicadores que são aqueles que eu mencionei anteriormente, né, a tendência é que a gente continue com ativos com essas mesmas características, né, ativos desenvolvidos, maduros, com um portfólio, né, relevante e com uma eficiência e uma performance também significativa. Essa é a característica dos ativos que são alocados, né, junto ao LGCP11. Certo, tem essa segregação do que é a operação da log, né, enfim, que ela desenvolve com o que são os ativos que vão ser colocados dentro do fundo. Justamente, é. Acho que é interessante até mencionar, né, Filipe, olha, qual que é o ciclo, tá, de maturidade, tá, Tiago, de um ativo, né, logístico? Normalmente, desde a identificação da demanda, né, até o início da sua construção, esse período aí gira em torno de 12 a 14 meses. Tem sido cada vez menor à medida que se tem mais um pouco de eficiência, né, para que se tenha uma regularização desse terreno, para que ele possa ser permitido, né, uma construção e um ativo sobre ele. Então, depois desses primeiros 12 meses, demora-se também entre 10 e 12 meses para construir o ativo, né, e essa talvez seja uma grande característica da log, a eficiência que a log tem no prazo, né, de execução da obra e principalmente no custo dessa obra. A log aí, talvez durante esses 13 anos e trazendo essa eficiência, né, no seu DNA, desde a sua concepção, né, dada a história que ela tem, né, dentro do grupo MRV, ela traz isso como sendo realmente algo bem sólido. Então, 12 meses para se, vamos dizer, prospectar e regularizar o terreno, 12 meses para, 10 a 12 meses para construir esse ativo e mais 12 meses para, de um período de locação, né, que é aquele período onde a gente interpreta que é a maturidade desse ativo, né, para que ele atinja esses indicadores que eu mencionei, uma inadimplência e uma vacância bem próxima de zero. Aí sim, ele está maduro para ser parte, né, ou ser elegível para dentro do nosso fundo do LGCP 11. Bom, interessante, de qualquer forma, a gente se fala aqui, nos programas, e de qualquer forma, até o período desse ciclo que você falou é bem mais curto do que um, até o processo de maturidade do que um edifício corporativo que pode demorar quatro anos ou mais, né, principalmente na cidade de São Paulo, e mesmo o shopping center, né, quer dizer, então, a oferta do, falando no termo técnico também, não é tão inelástica, assim, no caso do mercado de galpões logísticos, né? Você tem razão, você vê que, e a tendência é que haja pelo momento que esse ciclo, ele se torne menor, tá, Tiago? Ou seja, tem, assim, uma eficiência maior na regularização, mantém-se aí esses dez meses em construção, e que o ativo, ele se torne maduro até num período menor, dada a demanda que se tem hoje, né, em relação a ele, e os contratos que são assinados. Então, esse ciclo aí de três, né, tende a chegar a dois, dois anos e pouco, é o que eu imagino, né, ao longo desses próximos anos aí, quando a gente enxerga a maturidade mesmo do setor, né, de logística em relação aos galpões. Certo, e, Gabriela, a maioria hoje dos contratos do log é atípico, e qual que é o indexador aí de reajuste dos aluguéis? Não, pelo contrário, a maioria dos contratos são típicos, acho que essa é uma estratégia da log mesmo, né, mais ou menos ali 85% típico, 15% atípico, a gente replica dentro do fundo esse mesmo percentual, tendência de se manter um pouco nessa linha. Até os últimos dois meses, né, era mais ou menos igual, 50% IGPM, 50% IPCA, nesse último mês a gente teve uma renegociação, acho que esse IGPM tão descolado do IPCA é uma coisa que a gente nunca viu, então quase 30% aí, então a gente teve algumas renegociações e troca de indexadores para IPCA, então hoje está 25% IGPM e 75% IPCA. Certo, até perguntar, né, como é que está essa relação aí com os alcantarres durante a pandemia, então, tem a questão do IGPM, então acho que foi o principal fator aí de negociação, nesse sentido que realmente é um fator bem atípico, né, estou falando em um acumulado de 12 meses aí com janelas que até nesses últimos meses que acumularam é acima de 30%, que fica algo muitas vezes inviável aí você repassar isso para o locatário, né. Sabe o que tem acontecido, Thiago, até o final do ano passado, o IPCA, independentemente do período, a gente tem conseguido repassar o IPCA na sua integralidade, ou seja, na sua totalidade, então não tem tido, vamos dizer, discussões em relação ao IPCA em si. Em relação ao IGPM, até o final do ano passado, a gente tinha uma eficiência de 80% a gente conseguia repassar dos índices, né, de reajuste do IGPM, né, que ainda eram, vamos dizer, índices mais modestos em relação àqueles que são praticados ao longo de 2021. E em 2021, esse percentual tem sido entre 50% e 60%, né, que a gente tem conseguido repassar em relação ao IGPM. Ao mesmo tempo, aqueles contratos que tem o seu reajuste vinculado ao IGPM, a grande maioria dos clientes tem pedido para fazer essa atualização, mas logo em seguida já pede para trocar o IGPM pelo IPCA, né, então a tendência é que realmente a partir, né, de agora, cada vez mais a gente enxergue contratos com o IPCA. mas a, vamos dizer, a tendência também é que a gente mantenha esse percentual de renegociação vinculado a esse percentual, 50, 60% é aquilo que a gente tem atingido hoje em dia. Então você, dentro da experiência do mercado logístico, você enxerga que vai ter uma tendência, então, dessa migração do IGPM para o IPCA, me parece até que tem um projeto de lei, né, que é meio que empurrar isso, né, para o mercado, não, agora é o IPCA, enfim. É, eu acredito que independentemente do indicador, tá, Tiago, eu penso isso até como um financeiro, né, o que não pode existir numa relação comercial, né, entre as duas partes, é um desequilíbrio econômico no contrato, né, então, independentemente do indexador, né, sempre vai haver uma discussão, né, eu acho que uma coisa que é muito característica aqui na companhia, o fato da gente ter, lembra que eu mencionei lá atrás, uma das características da log, ter uma operação verticalizada, que vai desde a identificação da demanda até a administração dos condomínios, essa administração dos condomínios ajuda a gente a ter uma proximidade muito grande com o cliente, né, então, esse percentual que eu falei da inadimplência, né, que nós temos, né, dentro do fundo, também se reflete na log, né, e isso mostra que o relacionamento com o cliente, isso é que vai ditar, né, vamos dizer, todas essas discussões, quando se exige, né, uma discussão específica para reajustes como esse que a gente percebeu ao longo aí desses últimos 12 meses, né, então, o fato de ser um IGPM, de ser um IPCA, e dessa curva hoje está muito descolada entre um indexador e outro, acredito que ao longo do segundo semestre essa curva deve estreitar, e vamos dizer, sempre vai haver essa discussão entre as partes, né, e o fato de ter um projeto de lei para converter, etc, mas, vamos dizer, elas vão sempre conversar, o indexador vai ser uma, apenas um dos componentes para se ter uma base para qual que deve ser o reajuste, porque depende também do, da duração do contrato, do preço que já vinha sendo praticado anteriormente, o preço daquela região, né, ou seja, o tamanho da operação, são vários os componentes na hora que se discute uma, um reajuste, né, de um ano para o outro dentro dos contratos, né, pelo menos nos casos aí que nós temos hoje nos nossos galpões. E, André, acho que você falou algo importante, né, acho que a questão toda é essa questão do equilíbrio econômico, né, se tiver alguma extorsão, uma hora a corda aí ela acaba arrebentando, né, então não faz muito sentido, acho que, até o que você tem que entender muitas vezes, ah, teve, não repassou 100% o GPM, mas você vai manter o locatário e diminui uma propriedade, por exemplo, em uma vacância logo adiante, né? Justamente, e aí esses indicadores mostram a qualidade desse relacionamento, né? E mais do que isso, a qualidade, seja aí do portfólio, né, que são hoje os clientes que fazem parte dos ativos do fundo, e os próprios ativos, né? Ou seja, a sua localidade, a sua carteira de clientes é que demonstra aí a inadimplência e vacâncias próxima de zero. Interessante. E nesse cenário geral do mercado logístico, né, seja, claro, durante a entrevista já comentou sobre isso, mas ainda pegando esse gancho aí do indexador, você acredita que tem depois as revisionais, que a gente chama, quer dizer, existe uma tendência nos próximos anos de reajuste, dentro desse balanço de oferta e demanda que vai ter de mercado aí de galpões, e também, muita gente falando dos aspectos positivos, eu gostaria que você citasse, de repente, um fator de risco que você sempre está monitorando aí no mercado. Tá, bom, a log, ela nunca teve uma revisional, Tiago, olha como que é, isso é uma característica também que mostra, vamos dizer, o modelo de gestão, né, da companhia vinculada aí junto aos seus clientes. Eventualmente, isso pode vir a ser, né, algo no futuro, dependendo de um, do tipo, né, de situação que se venha a encontrar, mas essa é uma, é uma característica da companhia. e quando a gente fala em relação a esse monitoramento dos aspectos, né, e dos riscos, né, que a gente fala em relação ao mercado, eu diria que o risco está muito mais vinculado ao cenário macroeconômico, Tiago, do que ao setor em si, né, ou seja, inflação e taxa de juros, né, dependendo desses patamares em que se encontra aí ao longo dos próximos meses, aí pensando, né, em curto e médio prazo, isso sim, pode afetar, né, o mercado de uma maneira, mas que não feria só o mercado, né, de logística, afetaria o cenário macroeconômico como um todo. Apesar de que eu entendo que o segundo semestre, né, eu acredito e tenho uma expectativa que seja um segundo semestre melhor do que esse primeiro semestre que a gente vem encerrando agora, e que a gente tenha uma perspectiva mais positiva também, né, mesmo que o próximo ano seja um ano de eleição, onde a gente tenha uma estabilidade, uma melhor estabilidade, uma maior capacidade, né, do impulso da economia, e que avançando, né, com as vacinas, com as reformas, a gente tenha realmente um cenário mais positivo. Em termos de risco, é o cenário macroeconômico, isso sim pode afetar o mercado, e isso pode criar uma certa instabilidade e uma incerteza, né, de como que deveria ser o volume, o crescimento e as operações, né, que também afetam aí os mercados logísticos pelos nossos galpões. Certo, realmente acho que é o fator que afeta realmente todo o mercado de fundos imobiliários, né, tanto que é um tema bem quente aí, né, essa questão do aumento da SELIC, os próprios juros aí de longo prazo do mercado, e, Gabriela, acho que ainda temos um bom tempo aqui até acima do previsto, né, para a gente poder falar dos outros dois fundos e tem um segmento que eu acho que é bem interessante, durante todos esses anos aqui do nosso programa, a gente falou, acho que uma vez, né, que eleitou um gestor de um fundo de renda residencial, eu gostaria, então, que você falasse um pouco do Lugo, né, o Lug11. Sim, eu acho que o Lug11 é o primeiro fundo 100% residencial do Brasil, então, o Grupo MRV tem uma empresa nos Estados Unidos e a gente trouxe essa ideia de lá que é muito comum nos REITs, né, então, replicamos aqui a Lugo, que é essa startup dentro do Grupo MRV, que vai auxiliar ali toda a expertise de mais de 40 anos da MRV em construção e eficiência de custos com essa gestão de aluguel e empreendimentos desenhados e pensados especificamente aí para o aluguel. Eu vim da MRV, né, então, participei um pouco aí de toda essa expansão da Lugo, de qual cidade, como esses empreendimentos eram pensados e realmente, assim, cada empreendimento é analisado, é todo feito um estudo de demanda naquela cidade, olha tudo que tem em volta, como comércio, shopping, transporte, tudo isso antes de comprar um terreno e pensar ali em desenvolver um Lugo naquele lugar. Então, a gente vem com essa estratégia inovadora, acho que quando a gente olha para o mercado no último ano, começamos a ter mais fundos residenciais, mas acho que com a característica do Lugo ali, que vai dar renda até mais ou menos 10 mil reais só de renda de cliente e nessa profundidade escalável, né, a gente não tem no mercado ainda, então, é uma outra estratégia que aqui no Inter a gente gosta e acredita bastante, acho que quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente está falando de fundo residencial, o mercado é quase 40%, aqui no Brasil a gente não chega nem a 8% quando a gente olha no mercado de fundos imobiliários, então, tem muito espaço para crescer, é um negócio super escalável, então, a gente vem com ativos de qualidade, o fundo, até os empreendimentos, a gente, quando pensou, o fundo tem 90 milhões de PL hoje, o fundo pequenininho, quando a gente colocou quatro empreendimentos no fundo, alguns ainda não tinham terminado a construção e aí a MRV colocava, a gente chama ali de contrato tampão, ela garantia pelo menos 95% da renda daquele empreendimento que ainda não estava terminado e na nossa viabilidade, eram assim, seis meses para o empreendimento atingir essa maturidade, todos os empreendimentos tiveram ali em menos de três meses, três, quatro meses, atingiram a maturidade, então, assim, bem antes do que a gente estava esperando, acho que mostra todo esse estudo antes, né, como esse empreendimento foi pensado, toda essa estratégia da Lugo que está dando muito certo, o fundo também já tem aí mais de um bi de capital aprovado, então, a gente pretende também fazer esse crescimento do mesmo jeito da Loggi aqui, à medida que a Lugo for criando os empreendimentos, a tendência é o fundo ir absorvendo esses empreendimentos e a gente disponibilizando essas ofertas para o mercado, a gente está hoje com 97% de ocupação, então, muito alto, tem empreendimento que a gente tem fila de locatários possíveis e acho que o Rezende, né, que é o diretor de novos negócios da MRV, fala muito, assim, não é simplesmente um aluguel digital que você entra no app e aluga ali seu apartamento sem burocracia, a Lugo veio para trazer muito mais do que isso, veio para trazer um pool de serviços para esse locatário, então ele escolhe se vai ter eletrodoméstico no apartamento ou não, se vai ser mobiliado ou não, dentro do empreendimento ele vai ter um serviço de car sharing, de lavanderia, de home office, né, vai ter um espaço para office lá agora, tem uma loja de conveniência que já vem debitado no cartão de crédito direto dos clientes, então tem todo esse pool de serviços e de comodidade para esse locatário que não quer ter muito tempo para resolver essas coisas, ter tudo ali à mão, fácil acesso e de forma digital, então não é só uma locação 100% digital e sem fiador, acho que é um todo um pool de serviços que está sendo ali vendido junto e isso reforça, acho que, toda a experiência da MRV ao longo desses mais de 40 anos com a expertise do grupo nos Estados Unidos trazendo isso para o Brasil que funciona também lá fora, acho que a gente tem que mirar muito o mercado lá fora e tentar, acho que, em menor velocidade, claro, velocidade um pouco o Brasil vai tentar replicar e chegar perto do tamanho de mercado que eles têm. Então, você acha que, eu estava começando com outro gestor umas semanas atrás, até perguntei da demora, porque demora, como você falou, no mercado americano, os REITs têm um peso grande, eles chamam de multifamily, e aqui no Brasil isso agora que está começando, está engatinhando, como você falou, vocês simplesmente foram os pioneiros nos fundos pelo menos listados e o grande desafio era o fundo poder ter o controle desses edifícios, porque normalmente é tudo pulverizado, então, acho que você vê que a parceria com uma grande construtora, como a MRV, permite esse tipo de aquisição de um empreendimento por completo e você, essa é realmente uma tendência para que esses empreendimentos também ganhem atratividade, para ter uma taxa de vacância muito baixa, essa concepção de oferecer toda essa facilidade e principalmente esses serviços, eu até ia te perguntar se isso também são receitas que são incorporadas no fundo, tipos de serviços que são oferecidos para os moradores? Alguns serviços sim, são receitas do fundo, a gente divide 50% a 50% com alugo, outros não, ficam ali restritos ao condomínio, por exemplo, aluguel de salão de festas, restrito ao condomínio, agora aluguel da loja de conveniências, aí a gente divide 50% a 50%. Acho que sim, assim, acho que o mercado de aluguel no Brasil, principalmente aluguel residencial, é muito amador ainda, então, você ter uma grande empresa por trás transformando esse negócio que é tão amador, que é alguém que comprou um apartamento ali, quer alugar e coloca às vezes numa outra empresa para fazer a gestão disso, a gente está falando de empreendimentos de mais de 100 unidades, mais de 200 unidades, pensados especificamente para aluguel. Então, acho que trazer essa profissionalização, a gente já tem conversado com outros players também, que vêm já com essa iniciativa, o cenário macro no Brasil é o mais difícil, isso, então, acho que essa tese, ela tem ganhado uma resistência um pouco, muito mais pelo cenário macro, de, a economia vai deslanchar, a gente vai ter locatário com renda, né, mas acho que todo estudo que a gente olha, inclusive aqui no Brasil, de famílias de locatários, né, acho que a gente sempre vai ter demanda para aluguel, e principalmente um aluguel ali para média, baixa renda, que é onde o aluguel atua, né, que o aluguel está indo ali mais ou menos de 1.200 a 2.500 de aluguel, estão pegando uma renda de 4.000 até 10.000 reais, então vão ter sempre famílias optando por alugar, e esse mercado tende a crescer duas vezes mais rápido nos próximos 40 anos do que o mercado de compra e venda, então, acho que demanda não vai faltar, e tem espaço, acho que, para até chegar a mais players aí nesse sentido. Bom, interessante, Gabriela, e tem ainda mais um fundo, né, que é o Inter Títulos Imobiliários, que é o código, a gente falou de BIC, né, o BICR11, gostaria também que você falasse um pouco desse fundo. Ah, o BIC é o nosso fundo mais antigo aqui do Inter, né, dos nossos fundos imobiliários listados, e é o menorzinho deles, tem um PL só de 50 milhões, é recente, né, a gestão dele fica com a Interasset, a gente trouxe o Daniel Viana, que tem uma longa experiência aí no mercado imobiliário para fazer a gestão e repaginar o BIC, então, acho que o pessoal pode esperar nos próximos meses uma proposta nova para o fundo, a gente acredita muito, acho que mercado de CRI hoje está bem aquecido, a gente continua acreditando nisso, e aí o Daniel veio para dar uma cara nova aí para o BIC, e para crescer esse fundo com qualidade, com ativos um pouco mais apimentados, talvez, para trazer bastante rentabilidade para os cotistas. Bom, então a gente chegou aqui na parte final da nossa entrevista, acho que conseguimos cumprir aqui o objetivo, claro, o foco era o fundo de logística, então, com o padrão aqui no programa, para poder encerrar, então, Gabriela, gostaria que você fez essas considerações finais. Acho que é primeiro agradecer, Tiago, a oportunidade de falar aí com o pessoal do Clube FII, apresentando aí o LGCP, aqui do lado do Inter, a gente acredita bastante nesse fundo, acho que logística, quando a gente compara, por exemplo, com o Parque Logístico do México, o Brasil tem muito ainda a crescer, e muito a crescer com qualidade, acho que não existe outra empresa melhor para, acho que corroborar nesse crescimento do Parque Logístico do que a Log, a Log, então, a gente gosta de ter ativos com CEP, ativos com qualidade, quando a gente fala qualidade, ativo tipo A, que vai ter ali o pé direito de 12 metros, vão ser ativos modulares, o piso nivelado a laser, e a gente vem com essa estratégia de trazer a Log como a sua consultora imobiliária, que eu falo isso muito, acho que todas as oportunidades que eu tenho, eu falo assim, não é alguém na Faria Lima fazendo gestão de um fundo, é ali, ser o time todo do André e da Log com 13 anos de experiência, acompanhando no dia a dia cada cliente, então, você pode perguntar, eles sabem cada cliente, qual a necessidade de cada cliente, então, isso é refletido na qualidade do fundo, quando a gente olha vacância zero e inadimplência zero, acho que o fundo vem trazendo esses resultados dessa qualidade, toda essa expertise que a gente trouxe aí, junto com a Log para o segmento de logística. Bom, André, por favor, também as suas considerações finais. Bom, Tiago, eu queria comentar, dizendo que o fundo, ele, ao longo desses próximos meses, a gente vai continuar crescendo, ou seja, a gente vai fazer mais movimentos e cada vez mais rápidos e maiores para dentro do fundo da Log, o LGCP11. A tendência que a gente tem é realmente cada vez tranches maiores, ou seja, movimentos maiores, aproveitando uma busca também para cada vez mais uma maior liquidez dentro do LGCP11. Então, a gente espera que a gente tenha sido esclarecendo um pouco essas questões em relação à qualidade dos ativos, as características que esses ativos têm, a diversidade que esses ativos apresentam, tanto de localização quanto de portfólio, e dizer que ele vem com coisa grande e com coisa boa aí também pela frente. Agradeço a você a oportunidade, a Gabi, pela parceria de sempre, Gabi, e a gente continua à disposição, Tiago, foi um grande prazer. Então, obrigado novamente André pela tua participação aqui no nosso programa, obrigado também novamente a Gabriela, então, claro, se você gostou dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário, claro, não deixe de fazer também a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, então, um grande abraço pra vocês aí, então, pra nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais!